Bom dia a todos, vamos começar aí a nossa primeira aula depois da primeira avaliação, ok? As notas já estão postadas no sistema, eu peço que vocês deem uma olhada e se não concordarem com alguma nota, entrem em contato, vamos conversar, ok? Não deixe isso lá para o final de semestre, tá bom? Então, se algum aluno tiver algum questionamento de alguma nota que está no sistema, ele tem que me procurar antes do término do semestre, aí o cara fica calado, quando chega lá no final do semestre ele vê que ele ficou reprovado, aí ele vem atrás, né? Então, estou avisando aí antes para não ter esse problema lá na frente, né? Então, vamos lá, olha só. Hoje, dia 23 do 10, a gente começa aí a nossa primeira aula do segundo bimestre, aonde a gente vai falar sobre a cinemática dos fluidos, ok? Então, lá no primeiro bimestre, a gente falou da estática dos fluidos, aonde a gente estava preocupado em analisar as propriedades e características do fluido em repouso, ok? Em repouso, eles estavam parados, tá? E, a partir de agora, a gente começa a estudar o comportamento, as características do fluido quando ele está em movimento, ok? Por isso que a gente está vendo agora essa parte de cinemática dos fluidos. Então, a gente vai estudar o comportamento dos fluidos em movimento. Então, vamos lá, olha só. A gente vai falar dos regimes ou movimento variado e permanente. Então, olha só. Com relação a esses dois regimes que a gente tem, tá certo? A gente tem o seguinte, ó. Primeiro, a gente diz que o regime de um fluido, né? Ou seja, o... Professor... Oi? Diga. O senhor está compartilhando a tela? Não apareceu aí para vocês, não? Espera aí. É isso que eu ia perguntar. Para mim, não. Aqui também não. Espera aí, deixa eu ver. Uai, cara, para mim está aparecendo compartilhado. Deixa eu te... Espera aí. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Deixa eu fazer. Nossa. Espera aí. Vocês estão vendo agora a tela? Estão, né? Sim, professor. Ah, beleza. Pode meter bronca aí. Agora sim. Então, agora vamos lá. Vamos começar, então, a brincadeira. Ok? Então, olha só. A gente tem aqui, ó. Quando a gente fala em cinemática dos fluidos, tá? Quando os fluidos, eles estão em movimento em relação a um determinado referencial, esse fluido, ele tem dois regimes. Ou ele está se movimentando em um regime permanente, ou ele está se movimentando em um regime variado. Ok? E qual é a grande diferença entre a movimentação do fluido em regime permanente para o variado? No regime permanente, o que acontece? Você não tem variação da quantidade de fluido que atravessa aquele reservatório. Ok? Então, o movimento do fluido, ele vai ser sempre constante. Ou seja, o nível de fluido, ele se mantém constante. Tá? Então, como é que eu posso... Como é que eu posso ter um fluido em movimento em um regime permanente? Se você imaginar, por exemplo, ó, o regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo. Note-se que as propriedades do fluido podem variar de ponto a ponto, desde que não haja variações com o tempo. Para isso, as configurações de suas propriedades em qualquer instante devem permanecer a mesma. Então, olha só o que a gente tem. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um reservatório de água, ok? Aonde aqui eu tenho um cano, aonde eu jogo água dentro desse reservatório. E aqui eu tenho um cano de saída. Tá? Então, a gente vai considerar que a bitola desse cano, o diâmetro desse cano que joga a água dentro do reservatório é igual à bitola do cano que está liberando a água aqui embaixo. Ok? Então, isso vai fazer o quê? A quantidade de líquido de água que entra no meu reservatório é igual à quantidade de água que sai desse reservatório. Ok? E aí, então, o que vai acontecer? Quando a gente define que o fluido, ele tem, as propriedades do fluido não podem se alterar com o passar do tempo, que propriedades são essas? Vamos lá. A densidade do fluido, a temperatura desse fluido, ok? Então, olha só, se eu considerar, por exemplo, a densidade da água que entra aqui nesse nível, ó, que está aqui nesse nível, a densidade da água aqui em cima é igual à densidade da água aqui embaixo. E eu posso deixar esse cano ligado dia e noite aqui, que a densidade entre esses dois pontos não vai alterar. Ok? Outra coisa, eu sei que a pressão nesse ponto aqui, P1, é menor do que a pressão nesse ponto aqui, P2. Eu sei por quê? Porque a gente viu nas aulas anteriores que o que gera pressão aqui nesse ponto é exatamente a coluna de líquido que eu tenho sobre o ponto. Então, aqui embaixo, eu sei que a minha coluna de líquido é maior do que essa. Então, o que vai acontecer? Como o nível do reservatório, ele permanece constante, ok? O que vai acontecer? A diferença de pressão entre esses dois pontos vai permanecer constante. Agora, é claro que se o nível desse reservatório aumentar, vai aumentar a pressão em cada um desses pontos, mas mesmo assim, a diferença de pressão entre esses dois pontos permanece constante. Então, para que o regime seja permanente, é necessário que as características do fluido não se alterem no decorrer do tempo. Então, olha só, se o nível aqui permanece constante, eu posso afirmar, por exemplo, que essa pressão 1 aqui, ela é igual a, vamos colocar aqui, um valor hipotético, um ATM, um ATM, uma atmosfera, certo? Isso significa que, passado duas horas, três horas, dois dias, um mês, se o nível do reservatório permanece constante e eu continuo colocando aqui dentro o mesmo líquido, água, eu posso afirmar que daqui um mês, a pressão aqui nesse ponto continua igual a uma atmosfera, ok? Se eu afirmo que a temperatura da água aqui é de 10 graus Celsius, ok? Então, se eu continuo mantendo o nível e continuo trazendo a mesma qualidade de água, eu posso afirmar que daqui duas horas, daqui três horas, a temperatura da água nesse ponto permanece igual a 10 graus Celsius, ok? Então, o regime permanente é aquele onde as propriedades do fluido não vão variar no decorrer do tempo, ok? Professor, mas você falou em questão da temperatura, a temperatura ambiente não influencia, não? Hã? A temperatura ambiente... Veja só, se você considerar, por exemplo, né, que a gente está considerando aqui, ó, que esse passar do tempo, é claro, o que você vai observar? Se a gente pega aqui, por exemplo, você canalizou, imagina aqui o seguinte, ó, esse reservatório aqui, eu acho que vários de vocês já devem ter ido, por exemplo, num PESC-PAG, num PESC-PAG, desculpa, PESC-PAG, falei tudo errado, né? Num PESC-PAG. Se você observar nos PESC-PAG, ele, você tem grandes reservatórios, esses reservatórios, eles são interligados através de um cano, né? Geralmente é um reservatório num nível acima do outro, né? E, geralmente, esses locais onde você tem o PESC-PAG, eles, geralmente, têm um rio próximo. Então, o que que eles fazem? Eles pegam uma tubulação, desvia a água desse rio para um tanque, ok? Quando esse tanque chega num determinado limite, você tem um cano que vai alimentar outro tanque, ok? E esse tanque chega num determinado limite, ele tem uma tubulação que ou vai voltar para o rio ou vai alimentar outro tanque. Então, o que que você tem? Você tem que o nível de água dentro dos reservatórios se mantém constante no decorrer do tempo, ok? Então, por mais água que chegue, né? Mais essa água também vai vazar na mesma proporção. Então, o que que vai acontecer? Se você tá durante o dia, a água tem uma determinada temperatura, ok? E essa temperatura, ela tende a se manter constante no decorrer do dia. Agora, é claro, você vem à noite. A noite é mais fria. A temperatura da água, ela tende a cair um pouco também. Então, é óbvio que a temperatura ali naquele recipiente também tende a cair um pouco, entendeu? Mas de uma forma proporcional à água que tá chegando, tá? Você não vai ter, por exemplo, dentro de um pesca e pague, dentro de um reservatório, por exemplo, durante o dia, água a 20 graus Celsius e à noite a água vai chegar a zero. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, você acaba observando que as propriedades, as características do fluido que tá ali dentro daquele regime, elas permanecem constantes, ok? É claro, vai existir pequenas oscilações. Isso não é... isso não tem como evitar. Mas, de modo geral, as características acabam sendo preservadas, ok? Ok, professor. Beleza. Então, olha só. Se o regime permanente, você tem esse nível de fluido constante, fazendo com que as características do fluido não se alterem no decorrer do tempo, quando você fala em um regime variado... O que que vai acontecer? No regime variado, você vai observar que... Vai acontecer o quê? É... Esse nível de fluido, ele não vai ser constante, ele vai ficar oscilando, ok? Ele fica oscilando. E se ele oscila, as propriedades do fluido ali dentro também vão oscilar, ok? Também vão oscilar, tá certo? Então, olha só. A gente tem, por exemplo, como um regime permanente, a caixa d'água dentro da nossa casa. Por quê? Porque você sabe que a nossa caixa d'água, ela tem uma boia, né? Que você tem lá, a caixa d'água tá cheia. Conforme você vai usando a sua água, esse nível começa a baixar e aí a boia automaticamente libera a entrada de água, ok? Ah, você parou de usar. Entra mais um pouco de água até que a boia vai e sobe e fecha e mantenha o nível da água dentro da caixa d'água. Então, se a sua boia estiver funcionando normalmente, não tiver falta de água na sua região, a qualquer hora do dia que você chegar pra olhar a sua caixa d'água, você vai observar que ela tá sempre dentro do mesmo nível, dentro do mesmo padrão. Então, ali você tem um regime permanente, ok? Agora, se você mora numa região aonde você precisa encher a sua casa através de uma cisterna, e aí você utiliza bomba, né? Então, o que você faz? Pô, a caixa tá vazia. Você vai lá, liga a bomba, a bomba vai encher a sua caixa d'água, ok? Daqui a pouco, a água começou a sair lá pelo ladrão. Opa, a caixa tá cheia, vai lá, desliga a bomba. O que você vai fazer? Você vai usar a água até acabar de novo. Por quê? Porque você não tem um sistema pra manter aquela caixa no nível constante, permanentemente. Então, ali o seu regime, ele é um regime variado, ok? Outro tipo de exemplo de regime variado. Você tem os rios, né? Os rios em época de chuva, ok? Você pode observar que os rios, os riachos, de modo geral, na época de estiagem, eles apresentam um nível que é constante. Então, ali é como se eu tivesse um regime quase que permanente. É claro, eu não posso levar em consideração uma estiagem muito intensa, né? Como a gente teve esse ano agora, onde as temperaturas chegaram lá em cima. Mas se você considera um ano normal, você pode considerar que as águas de um rio, em um período de estiagem, elas trabalham em um regime permanente. O nível do rio permanece constante com o decorrer dos dias, ok? Porém, tem uma chuva lá em cima, tem uma tromba d'água e isso altera o volume, o nível de água dentro desse rio. Então, ele deixa de ter um regime permanente e passa a ter um regime variado, ok? Então, a diferença entre regime permanente e regime variado é que no regime variado, esse nível de fluido, ele não é constante. Ele pode oscilar no decorrer do tempo. E para o regime permanente, isso não acontece, tá bom? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, você pega ali as usinas hidrelétricas. O pessoal tem que manter o tempo todo aberto às comportas, né? Para estar gerando energia para jogar direto na transmissão. Se a água acabar, então, no geral, eu podia falar que uma represa de uma usina hidrelétrica é uma constante... Regime permanente. É regime permanente. É permanente? Ah, tá, beleza. É regime permanente. Ok? Tranquilo. Tanto é que, quando você trabalha com usina hidrelétrica, você precisa de um reservatório de grandes dimensões, ok? O que são esses reservatórios de grandes dimensões? São reservatórios que você tem aonde você não consegue observar a olho nu em questão de horas ou dias, tá? Claro que não são muitos dias, é um blocacinho em questão de poucos dias e de horas, você não consegue observar a variação no volume de fluido que você tem, tá certo? Exemplo. Se você vai lá para o Lago Paranuá, ok? Agora, que a gente está numa época de chuva, ok? Será que se você ficar lá no Lago Paranuá um dia inteirinho, você consegue observar que o volume de água dentro do Lago Paranuá aumentou? É meio complicado de você ver. É difícil. Por quê? Porque o Lago Paranuá, ele é um reservatório de grandes dimensões, tá? Então você pode ver que aonde se faz uma hidrelétrica, a devastação ambiental é muito grande, né? Por quê? Porque você não pode ter uma hidrelétrica, um pequeno reservatório de água, porque senão como é que você vai manter aquilo ali constante para o funcionamento das turbinas, ok? Então você precisa de um reservatório de grandes dimensões, tá? Então quando você tem esse reservatório de grandes dimensões, você não consegue observar essa variação no nível de fluido no decorrer do tempo. Você precisa de um espaço de tempo muito grande para poder observar, ok? Então vamos lá. Professor, exemplo disso foi, acho que foi ano passado, foi no começo desse ano. Teve um tempo que deu para perceber, a olho nu, que o Lago Paranuá estava muito cheio lá naquela ponte da... Como se estivesse indo ali para o Paranuá mesmo. Indo do Lago Sino para o Paranuá. E deu para perceber, tanto que eles até abriram as comportas. Sim, mas olha só. Eu nunca vi, consegui perceber. Mas veja só, uma coisa é você ficar muito tempo sem ir no Lago e, por exemplo, pega essa época de chuva que começou agora e daqui a um mês você vai lá e você olha, porra, parece que está mais cheio mesmo. Agora outra coisa é você ficar lá 24 horas de um dia para o outro na beira do Lago e provar e mostrar que você observou que houve um aumento no volume de água. É mais difícil isso, né? Então, quando você fala em um reservatório de grandes dimensões, você está falando em um reservatório que é difícil de você observar que ele... Sabe, se eles abrem lá as comportas, por exemplo, e deixam as comportas do lago abertas durante 4 horas, se você estiver lá na ponte JK, você consegue ver que o lago está sendo esvaziado? Não consegue. Por quê? Porque o volume de água que você tem ali é muito grande. Então, eles podem deixar as comportas lá abertas por 4 horas, entendeu? Que você não... Lá na ponte JK, que é a ponte mais próxima que você tem ali da barragem, você não vai conseguir notar que o lago está sendo esvaziado. Entendeu? Isso é um recipiente de grandes dimensões. Tá? Então, o que a gente vai observar? No escoamento permanente, vai ocorrer que o gradiente da velocidade e do nível do fluido, eles são nulos. Ou seja, não existe variação de estado do sistema. Tá? Ou seja, o que você vai observar? Por que a gente coloca gradiente da velocidade? Ou seja, eu estou me referindo que a velocidade de fluido, a mesma velocidade com que o fluido entra no reservatório, o fluido sai. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o fluido entrando com uma velocidade de 10 metros por segundo, eu vou ter uma velocidade de saída desse fluido do reservatório também de 10 metros por segundo. Então, eu não tenho variação de velocidade, nem na entrada, entre a entrada e a saída. Tá? A velocidade com que o fluido entra é a mesma velocidade com que o fluido sai. Ok? E eu também não vou observar variação em relação ao nível. Então, o gradiente do nível vai ser sempre zero. Isso, então, me dá o quê? A variação da quantidade de fluido que entra no decorrer do tempo, ok? É zero. Tá ok? E isso aqui não há variação. Tá bom? Quando eu falo no regime variado, é aquele em que as condições do fluido, em alguns pontos ou regiões, vão variar com o decorrer do tempo. Tá bom? Então, eu já dei exemplos aí do regime variado, tá? E você tem essa variação do fluido. Tá bom? Você tem variação de propriedades no decorrer do tempo. Então, olha só. A gente vai denominar reservatório de grandes dimensões, o reservatório do qual se extrai um fluido, mas devido à sua dimensão transversal muito extensa, o nível não varia sensivelmente com o passar do tempo. Então, acabei de colocar pra vocês isso aí, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, o Lago Paranoá, se você pega ali o reservatório ali de Águas Lindas, ali o Descoberto, né? Então, você vai observar que aquilo ali são reservatórios de grandes dimensões, tá? Quando você vai ali pra São Paulo, que você vê ali as represas do Cantareira, né? Então, são reservatórios de grandes dimensões. Então, você não consegue observar a variação do nível com o passar do tempo. Você precisa de um intervalo de tempo muito grande pra poder observar essa variação no nível, ok? Então, tem que deixar isso claro, que pra que você possa observar essa variação no nível do fluido, tá? É necessário que o intervalo de tempo seja muito grande, tá? Então, não é qualquer intervalo de tempo que vai fazer com que você observe essa diferença aí. Tá certo? Então, dando continuidade, a gente tem aqui, ó, reservatório de grandes dimensões, você tem um regime permanente, ok? E você vai ter que, nesse tipo de reservatório, o nível variado, né? Aqui o regime variado, tá bom? Então, você tem o quê, ó? A gente falou de regime permanente, regime variado e reservatório de grandes dimensões. Os reservatórios de grandes dimensões, você tem regime permanente pra ele. Quando você trabalha com um reservatório que não é de grandes dimensões, você pode dizer o quê? Que esse reservatório, ele trabalha com um regime variado, ok? Ah, professor, me dá exemplo aí de reservatório de regime variado. O tanque de combustível do seu carro. Tá? Você enche, ok? Aí você vai ver que o combustível, ele vai apresentar algumas propriedades quando o tanque tá cheio. E, conforme você vai andando, ele vai baixando, ele vai baixando, ok? Então, ali você tem um regime variado, aonde temperatura, a densidade, a pressão em determinados pontos do fluido vão variar. Por quê? Porque você não tá injetando gasolina no tanque conforme você tá andando, ok? Então, você tem aí um regime variado. Apesar que tem uns camarada, né, bicho, que só anda na reserva, né? Então, ali você tem um regime permanente, ok? Mas, de modo geral, se você for olhar o cara... Né, Juan? Você logo se pronunciou, né, Juan? Seu caso, né? Não, né, não. Eu só entro assim. Eu não, eu ando de moto, aí esse dia eu fiquei puto de raiva, porque minha moto tava dando problema. E o cara, pô, isso aí é pra mim na bomba de gasolina. Eu, cara, como é que é problema na bomba de gasolina se eu só encho o tanque da minha moto? Porque é barato, né? 50 reais sem encho o tanque de gasolina. O cara vai falar que não sei o que é. Eu falei, não, não, pode deixar, eu vou em outro lugar. Né? O cara querendo me passar a perna, rapaz. Não, pois é, mas, ó, teve aluno aí que já se pronunciou que você anda na reserva, né? Então o carro dele anda em regime permanente, ok? Professor, mas esse negócio de gasolina é impressionante, porque teve um dia que eu vim lá do final da Zona Norte na reserva da reserva da moto. Acho que ela só veio no cheiro da gasolina, porque a gente tem condição, não. Deu 16 litros certinho, que é o tanque da gasolina. Pois é, mas é porque, cara, depende também do tipo de combustível que você coloca, né, cara? Esse nosso combustível, infelizmente, esses postos, muitas vezes, adulteram o combustível. Você, às vezes, põe num local, você vê que parece que o carro não rende, né? Sabe? Você vê que não é a gasolina boa, porque o carro... Olha o professor... Uma moto que, de repente, você sabe que faz 45 quilômetros com litro, 40 quilômetros, quanto depende da gasolina que você põe, ela está fazendo 38 na marra. Só fugindo um pouco do conteúdo aqui, ó, pra você ver um exemplo. Eu só abasteço no chão, aqui perto de casa. Teve um dia que eu... Aí, esse dia, semana passada, eu abasteci no Ipiranga, cara, lá no Lago Sul. Cara, minha moto... Foi esse problema justamente que o cara falou que era bomba, entendeu? Quando a moto começou a dar pau, e eu, meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu fui ver o combustível sujo, o cara teve que fazer uma lavagem no tanque e limpar o esbico da minha moto, porque o combustível estava adulterado. Aí, fazer o quê, né? Fazer o quê, meu jovem? Infelizmente, é isso aí que a gente tem. Mas vamos lá, ó. Vamos falar agora do escoamento laminar, ok? O que é um escoamento laminar? O escoamento laminar, ele ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas, daí o nome laminar, ok? Cada uma delas preserva a sua característica do meio. Então, olha só. Gente, que tipo de exemplo eu poderia dar como um escoamento laminar? Vamos lá, olha só. Se você acende um cigarro, ok? E você deixa aquele cigarro queimando, você vai observar que aquela fumaça que está saindo do cigarro, ele solta uma pequena lâmina de fumaça, ok? Então, sobe um pequeno filete de fumaça. E ali você vê que aquele filete de fumaça, ele está escoando de uma forma laminar. Você consegue ver o filete numa boa. E aí, conforme ele vai se distanciando, ele vai começando a se embolar, vai se misturando uma massa com a outra, ok? Outro exemplo. Se você abre a sua torneira bem pouquinho, você consegue observar um pequeno filete de água escorrendo pela sua torneira. Então, ali você tem um escoamento laminar. No escoamento laminar, A massa do fluido, ela não se mistura. É como se você tivesse esse fluido escoando, sabe? Assim, uma linha atrás da outra, sem que houvesse uma mistura da massa desse fluido, ok? Um exemplo mais simples e mais claro de visualizar é quando você liga o chuveiro da sua casa. Você já viu que a água que cai do seu chuveiro ela cai certinha até o chão sem misturar uma partícula de água com a outra? Vocês já observaram isso? Que o escoamento de água no chuveiro é um escoamento laminar. Você, quando liga o chuveiro, você consegue ver as lâminas de água saindo de cada um daqueles furinhos separadamente sem se misturar. Vocês já observaram isso? Que você liga o chuveiro, você liga a sua ducha e o jato de água, ele sai de cada um daqueles buraquinhos e aquela água, ela não se mistura. Ela cai, cada filetezinho cai no seu canto. Então, esse tipo de escoamento, a gente diz que é um escoamento laminar. Alguém quer falar alguma coisa? Mas esse exemplo do chuveiro aí, professor, ele varia de acordo com a pressão também da água, porque se você ligar ele muito fraco, ele já começa a se misturar um pouco, porque o espaço entre um buraquinho e outro... Não, mas aí eu estou falando para vocês, você ligar o chuveiro de uma forma correta, né? Você nem pode abrir demais o chuveiro e nem vai abrir o chuveiro pouquinho, né? Estou falando um banho normal, ok? E se você tem uma alta pressão na tubulação, você observa que a água, ela sai com mais força, mas ela também não se mistura, ok? Ela não se mistura. Verdade. Então, isso aí é um tipo de escoamento laminar, tá bom? É um escoamento laminar, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, No escoamento laminar, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência, tá? O que vem a ser essa turbulência? Aquela mistura da massa de fluido, ok? Aquela mistura na massa de fluido, tá? Se você observar, ó, Vocês podem observar claramente esses dois escoamentos que a gente está falando. O escoamento laminar e a gente vai ver mais na frente o turbulento. Olha só, se você pega, vai no banheiro da sua casa e você, acho que ela não vai... Até naquelas descargas de caixa vai funcionar também, tá? Se você apertar bem pouquinho a sua descarga, você vai permitir que uma pequena quantidade de água escoe pelas paredes do vaso sanitário. Então, ali você consegue ver um escoamento laminar, ok? Você observa que a massa de água, ela desce ali nas paredes do vaso sanitário sem se misturar. Parece que desce uma cortina de água nas paredes do vaso sanitário. Então, quando você aperta bem pouquinho, então, aquilo ali você tem um escoamento laminar, ok? Você vê que as massas de água, ela não se mistura. É como se descesse cada filetezinho de água num canto da parede do vaso. Agora, se você aperta de uma vez a descarga, você vê que vem um tucho de água se embolando, aquela massa de água se mistura dentro do vaso sanitário. Então, ali você tem um escoamento turbulento, ok? Então, a diferença de escoamento laminar e turbulento é que no laminar, você vai observar que não há uma mistura da massa de fluido e a viscosidade do fluido aparece para fazer o quê? Para amortecer a saída desse fluido e evitar o aparecimento da turbulência, ok? Então, o escoamento laminar, ele vai ocorrer sempre em baixas velocidades, ok? Baixas velocidades e em fluidos que apresentam grande viscosidade, tá bom? Então, você pega, por exemplo... Ah, então se você pega aí... Pega o óleo... Um óleo de cozinha, por exemplo, que é mais viscoso que a água, você observa que quando você começa a virar o óleo na panela, aquele óleo, ele escoa lá do petzinho, do pet, de uma forma laminar para a sua panela. Agora, pega a água num copo e joga na panela para você ver como a água já sai de uma forma mais turbulenta, ok? Então, o óleo, ele é um exemplo de fluido que apresenta uma viscosidade e aí, quando você coloca ele em movimento, de modo geral, esse fluido, ele vai apresentar um escoamento laminar, ok? Tranquilo até aí? Então, o escoamento laminar é aquele escoamento aonde o fluido vai se movimentar ao longo de trajetórias bem definidas, ok? E esse escoamento, ele acontece devido à viscosidade do fluido que vai amortecer a tendência de surgimento da turbulência, tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um escoamento laminar, tá? Observem que você tem o escoamento feito como se ele tivesse pequenos filetes, ó. Cada linha de seta dessa aqui representa um filete do fluido que está escoando, ok? Então, ele vai escoando com uma velocidade constante, ok? Aonde não há um atropelo da massa de fluido, sabe? Não há uma mistura dessa massa de fluido, tá certo? Então, olha só. Quer ver uma diferença? Aonde vocês conseguem observar claramente esse escoamento laminar e o escoamento turbulento? É você pegar, por exemplo, um ar-condicionado e um ventilador. Quando você liga o ar-condicionado, o ar-condicionado, ele libera aquele ar frio de uma forma laminar, tá certo? É aquele vento, aquela massa de ar, ela sai de uma forma laminar do aparelho, refrigerando lentamente todo o ambiente, ok? Ele vai refrigerar o ambiente lentamente. Por quê? Porque a massa de ar que ele está soltando ali é uma massa de ar que está sendo solta de uma forma laminar. Agora, liga o ventilador. Põe ele lá na velocidade máxima. É aquele fuzuê, papel voando, é cabelo embaraçando. Por quê? Porque ali ele está mexendo com a massa de ar, revirando a massa de ar que você tem no ambiente e revirando essa massa de uma forma turbulenta, ok? Tranquilo aí? Então, escoamento laminar, tá? Alguém vai perguntar alguma coisa? Fala, Juan. Eu estou perguntando demais essa aula, né? É, por sinal que está participando e está entendendo. Professor, você falou a respeito do ventilador e tem a turbulência. Tem gente que, por exemplo, liga o ventilador e em vez de ver aquele ar que refresca, vem aquele ar quente. Isso aí é influenciado pela temperatura ambiente ou... Exatamente, é. Porque o ventilador, ele está fazendo o quê? O ventilador, ele está pegando a massa de ar do local e está mexendo aquela massa de ar. Ok? É isso que ele está fazendo. Então, se o ambiente está abafado, a massa de ar ali está quente, ele vai jogar uma massa de ar quente. Ok? É só você parar e pensar. Pensa num carro, pensa num carro que não tem ar condicionado. Ele só vem com aquele ventiladorzinho. Se o tempo está quente, você liga o ventilador, ele vai refrescar o carro? Não, ele vai só pegar aquela massa de ar quente do carro e vai soprar aquela massa. Vai fazer aquela massa entrar em movimento. Ok? Ah, já. Informação importante, viu? Tá? E sem dizer que o ventilador, quando ele mexe essa massa de ar, ele acaba retirando a água do ar. Então, ele deixa a massa de ar mais seca. Ok? Ele retira a umidade do ar. Tá? Essa é uma informação importante para vocês. Ok, professor. No escoamento laminar, as partículas se deslocam em lâminas individuais, individualizadas. Aqui, ó. Sem troca de massas entre elas. Ok? Então, isso é importante vocês saberem. Tá? Que no escoamento laminar, você não tem troca de massa. Você não tem, sabe? As massas, elas se deslocam como se elas estivessem em filas indianas. E não há mistura dessa massa. Ok? Podemos observar esse tipo de escoamento em um filete de água de uma torneira pouco aberta. Ou no início da trajetória e seguida pela fumaça de um cigarro. Ok? No escoamento turbulento, óbvio, totalmente diferente do escoamento laminar. As partículas do fluido, elas não vão se movimentar de uma forma, ao longo de uma trajetória bem definida, uma trajetória retilínea. Ou seja, essas partículas, elas vão se movimentar em trajetórias irregulares. Vai haver a mistura de massa de fluido no decorrer da trajetória. Tá? O movimento dessas partículas são aleatórios. Ok? Então, ah, professor, não conseguem diferenciar. Então, olha só. Imagina, por exemplo, a água de um rio. A água de um rio desce rio abaixo de forma laminar ou de forma turbulenta? Você observa que a massa de água no rio, ela vai se misturando, ela vai se debatendo com os objetos, com os obstáculos que ela tem pela frente. Então, ali no rio, você tem a água de uma forma turbulenta. Ok? Bem diferente de uma coisa laminar. Quando você olha para o chuveiro, a sua água descendo ali, aqueles filetes de água, tudo bem definido, sabe? Sem se misturar, sem nada. É uma coisa totalmente diferente. Tá certo? E aí, o escoamento turbulento, ele vai acontecer, geralmente, em fluidos com menor viscosidade. Tá certo? Mas, você também pode fazer fluidos bem viscosos também, entrar num processo de turbulência. Basta que você aumente a velocidade de escoamento desse fluido. Ok? Então, você pega, por exemplo, olha, quando eu dei o exemplo da descarga no vaso sanitário. Se você aperta bem pouquinho aquela válvula, você está o quê? Você está segurando a água e está fazendo com que ela escorra lentamente, com uma velocidade muito pequena. Por isso que ela escoa de uma forma laminar. Ok? Agora, você pega o mesmo fluido, a água, que é o mesmo fluido que está escorrendo ali, e aperta de uma vez aquele... Pô, acabei de falar o nome, esqueci. Não é o botão da descarga, é o... É tipo um êmbolozinho, né? É. Você aperta ali, se aperta de uma vez ali, você vai ver o quê? Que a água vai descer numa velocidade muito maior. E quando você aumentou a velocidade da água, você fez com que o escoamento deixasse de ser um escoamento laminar e passou a ser um escoamento turbulento. Ok? Então, olha só. Vocês podem até pensar que... Pô, mas pra que eu estou vendo isso? Primeiro que vocês, como engenheiros eletricistas, vocês precisam ter esse domínio com relação aos fluidos, o comportamento do fluido, tá? Em várias situações. Agora, olha só. A gente tem aplicações disso aí, ó. Por exemplo, na engenharia civil, tá? Na engenharia civil. Quando você trata a parte de hidráulica, você vê, por exemplo, o seguinte. Tá, por que que os canos de água, eles têm um determinado diâmetro e a pressão é uma? E quando você trata os canos de esgoto, você já tem uns diâmetros maiores, tá certo? Por quê? Porque quando você quer, você fala de água, né? A água que vai sair na sua torneira, você tem a condição de fazer com que essa água, ela escoe de uma forma laminar ou de uma forma turbulento. Ok? Você tem essa opção. Se você abre muito a sua torneira, o escoamento vai ser um escoamento turbulento. Por quê? Porque você está aumentando a velocidade de saída da água devido à pressão que você tem dentro da tubulação. Se você abre pouco, você está permitindo com que pouca água saia, tá? Você está limitando a velocidade dessa água e você tem um escoamento laminar. Agora, veja só. Se vocês observarem, de uns tempos pra cá, esses vasos que usam caixas acopladas, né? Os vasos sanitários que usam caixas acopladas, aquela válvula, ela tem dois botões, né? Tem um maior e um menor. Quando você aperta o botãozinho menor, você libera uma quantidade menor de água, tá? E essa água, geralmente, ela sai de uma forma laminar. Geralmente, esse botão pequeno é quando você faz, você só urina no vaso, né? Você vai lá, faz o seu, você faz o número 1 ali, beleza? E dá a sua descarga. Quando você vai ao vaso e faz ali o número 2, vamos dizer assim, você não pode ter um escoamento laminar. Por quê? Porque senão o número 2, ele vai ficar boiando ali no seu vaso e ele não vai descer pra tubulação. Então, você precisa o quê? Você precisa de uma quantidade maior de água e precisa que essa água, ela desça de uma forma turbulenta pra poder pegar os dejetos ali deixados e jogar esses dejetos pra fora. Colocar isso pra fora do vaso sanitário. Ok? Então, mesmo trabalhando com o mesmo fluido, tá? Você pode ter um escoamento laminar e um escoamento turbulento. Ok? Pra vocês terem uma outra ideia, na aviação, na engenharia aeronáutica, o desenho das asas de um avião são feitas de forma que o ar que passe por cima da asa tenha um escoamento laminar, ok? Porém, a massa de ar que passe por baixo ali daquela asa, tá? Ela não pode ter um escoamento turbulento. Por quê? Porque se você tem um escoamento turbulento da massa de ar passando pela asa do avião, ela começa a vibrar muito e ela vai quebrar. E aí o avião vai sofrer um acidente, ok? Então, o escoamento que você tem nas asas de um avião, você precisa que o escoamento da massa de ar ali seja um escoamento laminar. Não pode ser um escoamento turbulento. Senão, a vibração naquela estrutura é muito grande, tá certo? Então, olha só. O escoamento... Professor... Diga. Você estava falando em questão da variação do fluido com a água, né? Que é o laminar e o tubo. A variação da velocidade do fluido. O escoamento. Nós podemos também usar o exemplo de o óleo mesmo, né? Que é um líquido mais viscoso. Mas se você despejar ele de uma forma não tão brusca, ele vai ter um escoamento laminar. Mas se você virar de uma vez e apertar, aí já é um escoamento turbulento. Seria isso? Exatamente. Isso vai depender da velocidade que você impõe ao escoamento. Se você aumenta a velocidade de escoamento, com certeza aquele fluido tem uma tendência de ter um escoamento turbulento. Mesmo sendo um fluido viscoso. Mesmo sendo um fluido viscoso. Tá bom? É só você parar e pensar o seguinte. Se chove pouquinho, você vai ver a água escorrendo pela pista de uma forma laminar. Se chove muito, num pequeno intervalo de tempo, você vê o quê? Você vê enchente, né? A água passando e levando tudo de uma forma bem turbulenta. Ok? Observe que você está falando do mesmo fluido, a água. Só que se chove pouco, ou de uma forma que chova muito mais, assim, num decorrer de tempo maior, você vê que a água vai escoar de uma forma mais laminar. Agora, se cai um pé d'água no intervalo de tempo muito curto, você vai observar que a água vai escoar pela superfície de uma forma turbulenta. Ok? Então, olha aqui, ó. O escoamento turbulento ocorre quando as partículas de um fluido não movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Este escoamento é comum na água, cuja viscosidade é relativamente baixa. Então, ó, você tem aí, ó, a água utilizada na jardinagem, ok? Então, você tem aqui a água escoando dessa forma. Você tem aqui também, ó, um avião, né? Então, as suas turbinas, né, passam e eles fazem o quê? Eles fazem com que a massa de ar sofra esse tipo de escoamento, né? A massa de ar passa ali pelas turbinas e quando ele solta isso, ele solta essa massa de ar de uma forma bem turbulenta, tá bom? Então, ó, uma coisa importante de se observar é que no escoamento turbulento você tem uma mistura do fluido. Então, aqui, ó, aqui a gente consegue visualizar um escoamento laminar, ó, você tem o recipiente, você tem a tubulação e observe que o fluido, ele está escoando um pequeno filete, ó, uma velocidade baixa, tá? E ele está escoando num pequeno filetezinho, tá? Agora, no escoamento turbulento, ó, ele sai e essa massa de fluido começa a se misturar. Então, aqui você tem um escoamento turbulento, ok? Vamos falar agora do número de Reynolds. Então, olha só. Para dizer se o meu escoamento, ele é turbulento ou se o meu escoamento, ele é um escoamento laminar, a gente utiliza uma formulazinha que é chamada de fórmula do número de Reynolds, ok? Aonde, através dessa equação, eu consigo dizer se o tipo de escoamento que eu vou ter para o fluido, ele vai ser um escoamento laminar ou se ele é um escoamento turbulento, ok? Então, olha só. Para definir esse número de Reynolds, a gente tem a seguinte relação, ó. Bom, o número de Reynolds, né, abreviado como RE, é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido dentro de um tubo ou sobre uma superfície. É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de aviões. Então, o seu nome vem de Osborne Reynolds, um físico engenheiro irlandês, e o seu significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade, tá? Então, olha só, a gente vai dizer que para tubos, ok? Se o número de Reynolds for menor do que 2.000, a gente vai dizer que o escoamento é laminar. Se o número de Reynolds estiver entre 2.000 e 2.400, ele é um escoamento de transição, ok? Ou seja, ele está passando do laminar para o turbulento. E se o número de Reynolds for acima de 2.400, a gente diz que o escoamento é um escoamento turbulento, ok? Então, olha só. A equação do número de Reynolds é a seguinte, ó. Reynolds é igual à massa específica do fluido vezes a velocidade vezes o diâmetro da tubulação, e isso aqui dividido pela viscosidade dinâmica do fluido, ok? Então, lembrem-se que para a gente definir lá atrás um escoamento turbulento ou um escoamento laminar, a gente dependia da velocidade e também da viscosidade do fluido, tá? Então, aqui, para a equação de Reynolds, tá? A gente tem a massa específica do fluido, a velocidade, o diâmetro da tubulação e a viscosidade dinâmica, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Esse ρ é a massa específica do fluido, o μ é a viscosidade dinâmica do fluido, o v é a velocidade do escoamento, e d é o diâmetro da tubulação, ok? Então, olha só. A gente tem aqui uma tabela de viscosidade dinâmica de alguns gases e também de alguns líquidos à temperatura de 20 graus Celsius, ok? Eu coloquei isso aqui porque lá nos exercícios vai ter alguns fluidos que, de repente, ele pode não fornecer a viscosidade, e você pode usar aqui a tabela para poder saber quanto vale a viscosidade dinâmica desses fluidos, ok? Então, olha só. Qual a importância do número de Reynolds? Ok? A importância fundamental do número de Reynolds é a possibilidade de se avaliar a estabilidade do fluido, podendo obter uma indicação se o escoamento vai fluido... Do fluxo, professor. É, do fluxo, né? Podendo obter uma indicação se esse fluido vai escoar de uma forma laminar ou turbulenta, ok? Então, olha só. O número de Reynolds constitui a base do comportamento de sistemas reais pelo uso de modelos reduzidos. Um exemplo comum é o túnel aerodinâmico, onde se medem forças desta natureza e modelos de asas de aviões. Então, olha só. Pode-se dizer que dois sistemas são dinamicamente semelhantes, né? Aqui está emelhantes, mas é semelhante. O número de Reynolds for o mesmo para ambos. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de tubo aerodinâmico. Então, veja só. Quando você está lá na engenharia aeronáutica e você precisa saber se o modelo, o projeto da asa do seu avião está de acordo e se ele vai conseguir voar ou não, você vai pegar, vai colocar um protótipo da sua asa num túnel de vento. O que é um túnel de vento? É um local onde você tem um grande ventilador, ok? Onde ele vai jogar uma grande massa de ar na sua direção com alta velocidade, ok? E aí o que acontece? Você amarra barbante aqui na asa e aí você observa a forma com que esse barbante se comporta com a passagem do vento. Então, a gente observa aqui que nesse modelo aqui a gente tem o quê? Um escoamento laminar, ó. Observe que os barbantes, ó, eles não estão entrelaçados, eles não estão se misturando um com o outro. Isso mostra que o escoamento da massa de ar nesse projeto dessa asa faz com que o escoamento aqui seja laminar. Aqui a gente observa que os barbantes se misturam, se embaraçam um no outro. Isso mostra um tipo de escoamento que é um escoamento turbulento e que pra aviação esse tipo de escoamento ele não é bem-vindo, ok? Então aqui quando isso acontece, você sabe que você já tem que fazer modificações, tá? No formato, no desenho dessa sua asa pra que esse escoamento não seja um escoamento turbulento, tá bom? Então olha só, tem aqui um exemplozinho, tá? Da aplicação do número de Reynolds. Eu vou dar aqui dois minutos pra que vocês tentem fazer. usando a equação, né, que eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Quem não lembra, ó, o número de Reynolds é igual a Rho vezes a velocidade vezes o diâmetro, isso aqui dividido pelo viscosidade dinâmica, ok? Então vamos lá, peguem os dados, substituam e me diga aí se o escoamento é um escoamento laminar ou se ele é um escoamento turbulento. Vamos lá, dois minutinhos, hein? Professor, essa daí eu vou ficar devendo pra você que eu não tô em casa, eu tô assistindo pelo celular. Mas eu vou tentar fazer aqui pela cabeça. P é o quê, professor? P é a massa específica. Ah, tá, beleza, eu vou tentar fazer aqui na cabeça, beleza. Vamos lá, dois minutinhos. Vamos lá. 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 Tchau. Professor, chutando aí eu acho que é um escoamento laminar. Eu acho, né? Por conta da velocidade da água. Mas é só um chute. Tchau. 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 Então, olha aí, galera. Voltando aí, ó. No exemplo, a gente pede aqui, ó. Calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento sabendo-se que em uma tubulação com um diâmetro de 4 centímetros escoa a água com velocidade de 0,05 metros por segundo. Então, olha só. A solução, a viscosidade dinâmica. Observe, ó. Como eu tô falando de água, olha aqui, ó. Observe que eu falei pra vocês lá atrás, ó. Se a gente voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente pegar o líquido, ó. A água. Qual é a viscosidade dinâmica da água? 1,0030, 10 a menos 3. Ok? Então, observe que esse valor aqui, ó. A gente tá usando aqui, ó. 1,0030, 10 a menos 3. Ok? E aí, então, tem a viscosidade da água. Aí eu vou usar, ó. Reynolds. A massa específica da água, a gente sabe que é 1.000. A velocidade, 0,05. Aí a gente tem que o diâmetro, 4 centímetros, transformei pra metro. Ok? E eu tenho a viscosidade aqui, ó. 1,0030, 10 a menos 3. Então, eu tenho aqui que o número de Reynolds é 1.994. Como esse número é menor do que 2.000, eu tenho que esse escoamento, ele é laminar. Ok? Bem tranquilo aí o nosso exemplo. Tá? Ok, professor. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. 2. Um determinado líquido com massa específica 1.200 quilograma metro cúbico escoa por uma tubulação com 3 centímetros de diâmetro com uma velocidade de 0,1 metros por segundo. Sabendo-se que o número de Reynolds é 9.544,35 determine qual é a viscosidade dinâmica do fluido. Então, ó. Eu tenho a massa específica, eu tenho o diâmetro da tubulação, eu sei quanto vale o número de Reynolds e quero a viscosidade dinâmica. Então, aqui, ó. Reynolds é massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, substituindo os valores. Se eu isolar a viscosidade dinâmica, eu tenho 3,6 quilograma metro segundo dividido por 9.544,35. Então, eu acho uma viscosidade dinâmica de 3,77, 10 elevado a menos 4 quilograma por metro vezes segundos. Ok? Então, resolvido aí o segundo exemplo. Tá? Não tá aí. Vamos falar agora de trajetórias e linhas de corrente. Tá? Então, olha só. Trajetória é um lugar geométrico... Peraí só um minutinho. Calma aí. Tem alguém aqui que esqueceu o microfone ligado e tá dando o microfone aqui, atrapalhando. Então, olha só. Trajetória é um lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partida. Então, olha só um lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partida. Então, olha só. A gente vai estar em um ponto distinto. Isso, então, vai mostrar pra você o quê? A trajetória é sofrida por esse flutuante sobre esse fluido. Tá bom? A gente vai ver que em cada ponto, em cada instante, esse flutuante vai estar num ponto diferente. Mostrando qual é a trajetória que esse flutuante exerceu sobre o fluido. Tá certo? Quando eu falo em linhas de corrente, as linhas de corrente são curvas imaginárias tomadas através do fluido para indicar a direção da velocidade em diversas sessões do escoamento no sistema fluido. Vocês estão vendo aí o slide? Agora sumiu, professor. Só apareceu aí o nome dos alunos, né? Peraí que eu vou ver. Acho que tem um problema aqui. Peraí. Tranquilo. Tchau. 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 Voltou aí, galera? Todo mundo está vendo aí linhas de corrente? Voltou aí, professor. Ah, bom. Voltou. Essa chuva, a internet fica oscilando aqui, é um problema. Vamos lá, ó. Então, olha só. Quando a gente fala em linhas de corrente, a gente está falando nessas curvas imaginárias, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você coloca um objeto dentro de um fluido, a gente observa que aquele objeto, o flutuador, ele não segue uma linha reta. É como se ele ficasse subindo e descendo, subindo e descendo em cima do fluido. Eu não sei se vocês já observaram isso. Se você joga lá, por exemplo, uma bolinha de papel na água, até que ela se mole toda e ela funde, ela fica subindo e descendo acompanhando o movimento da massa de água. Ok? Então, a minha linha de corrente são essas curvas aqui, ó. É como se fosse o sobe e desce do meu flutuador. Ok? E aí, a gente tem que a velocidade vai ser sempre tangente a essas linhas de corrente aqui, tá? Que são essas curvas imaginárias. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó. São curvas imaginárias tomadas através do fluido para indicar a direção da velocidade em diversas seções do escoamento no sistema fluido. Uma tangente à curva, em qualquer ponto, representa a direção instantânea da velocidade das partículas fluidas naquele ponto. O tempo não é uma variável, já que a noção se refere a um certo instante. O tubo de corrente, ele é um tubo imaginário envolvido por um conjunto de linhas de corrente que delimitam o escoamento do tubo de corrente. É também conhecido como veia líquida, né? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, o tubo de corrente é esse tubo imaginário, ok? Por onde o fluido, ele está escoando, tá certo? Então, são linhas imaginárias fechadas que vão limitar o tubo chamado de diretriz do tubo, ok? Então, o tubo imaginário, ele é envolvido por um conjunto de linhas de corrente que vão delimitar o escoamento, tá? Então, se você imaginar, por exemplo, ó, quando você liga a torneira e essa água, ela sai por uma mangueira, você observa que assim que a água sai da mangueira, ela sai na forma de um tubo como a mangueira. Então, aquele tubo que a água sai, ela sai em um formato cilíndrico ali da mangueira, tá certo? Aquilo ali é o meu tubo de corrente, ok? Então, é um conjunto de linhas, tá? É um tubo imaginário que você vai ter essa veia líquida de fluido atravessando por ele, tá certo? A seção transversal é cada superfície limitada pelo tubo ou pelo filamento de corrente e é traçada segundo a normal, as linhas de corrente. Então, ó, a minha seção transversal é, eu tenho aqui o meu tubo de corrente e é como se eu fizesse um corte, um corte transversal nesse tubo e aí esses anéis que eu vejo aqui, ó, são as seções transversais que eu tenho no meu tubo de corrente, ok? Então, tá aí. Escoamento unidimensional. Gente, o próprio nome diz unidimensional. É um escoamento que vai acontecer em uma única dimensão, tá certo? Então, esse tipo de escoamento a gente vê quando você liga a torneira e essa água sai por uma mangueira. Então, a água tá escoando numa única direção, só na direção no sentido da tubulação da mangueira e nada mais, tá certo? Então, você tem uma única direção para o escoamento desse fluido, ok? Então, olha só. O escoamento unidimensional de um fluido incompressível ocorre quando a direção e a intensidade da velocidade é a mesma para todos os pontos. Ou seja, temos uma única coordenada para descrever as propriedades do fluido. Para que isso aconteça, é necessário que as propriedades sejam constantes em cada seção. Então, ó, observe. Quando a gente fala num escoamento unidimensional, o que a gente vai observar? A gente está analisando aqui uma tubulação aonde o seu diâmetro vai diminuindo no decorrer do tempo. Ela vai, não é no decorrer do tempo, ela vai reduzindo. A gente vai observar isso aqui, por exemplo, numa tubulação que a gente tem em casa. Se você ver, por exemplo, a tubulação que sai da caixa d'água geralmente é um cano de 40 ou um cano de 50, ok? E aí, esse cano desce e daqui a pouco você tem um redutor que vai fazer com que esse redutor mande um cano de 25 ou um cano de 20, ok? E aí, o que a gente observa? O escoamento unidimensional, olha aqui, observem que quando eu estou nessa parte da tubulação que é mais larga, observem, a velocidade ela é igual para qualquer ponto da tubulação. Observem que essa seta me dá o módulo da velocidade e essa velocidade é a mesma em qualquer ponto dessa seção maior, essa seção 1, ok? Quando essa água vem para uma parte da tubulação mais estreita, o que a gente observa? Olha, a seta da velocidade aumentou. Isso indica o quê? Que a velocidade do fluido nessa seção é maior do que nessa. Por que eu sei que é maior? Porque a seta aqui tem um comprimento maior. Então, quanto maior é o comprimento da seta, maior é o módulo da velocidade, ok? Porém, eu continuo observando que nessa seção 2 da tubulação, o que acontece? Toda a velocidade é a mesma para qualquer ponto da tubulação, ok? Então, nessa seção aqui, a velocidade é igual e observem uma coisa. Observem que esse fluido se desloca em uma única direção, ok? Por isso que ele é chamado de unidimensional. Ele só tem uma direção, só uma direção de escoamento, tá certo? E a intensidade da velocidade, ou seja, a velocidade é a mesma para qualquer ponto da seção que você está analisando. Então, isso é um escoamento unidimensional, ok? Agora, olha só. Na figura anterior, pode-se observar que em cada seção a velocidade é a mesma em qualquer ponto, sendo suficiente fornecer o seu valor em função da coordenada x para se obter sua variação ao longo do escoamento, tá? Neste caso, o escoamento é uniforme. Quando eu falo de um escoamento bidimensional, esse escoamento vai acontecer em duas direções, tá certo? Então, o escoamento bidimensional, ele ocorre quando as partículas do fluido, elas se movem em planos, ou em planos paralelos, e suas trajetórias, elas são idênticas em cada plano. Grandezas de escoamento variam em duas dimensões. Então, olha só. Observe. A impressão que a gente tem aqui é que eu tenho uma figura muito parecida com a outra, né? Não parece uma tubulação muito parecida? Parece sim, professor. Pois é. Assim, só por causa da... Só não fica diferente por causa das extremidades dela, tanto da frente como de trás. A única coisa que diferencia. Mas se você olhar com mais detalhe, você vai observar que nessa seção 1, a velocidade não é constante, ó. É, eu diminuo. Você vê que em relação ao eixo x, a velocidade é uma... É a mesma. É uma, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. A velocidade aqui é uma, ó, representada aqui. E conforme você vai subindo dentro da seção, a velocidade vai diminuindo. Ok? Ou se você pega aqui do eixo e vai descendo dentro da seção, a velocidade vai diminuindo. Isso mostra que esse escoamento, ele está ocorrendo em duas dimensões. Tá? Você tem uma dimensão aqui em relação ao eixo x, você tem uma velocidade. E conforme você vai subindo dentro da seção, essa velocidade vai diminuindo. Então, ela diminui em relação à altura. Ok? Então, ó. Você tem uma variação da velocidade em relação à altura. Ok? E também, quando você passa de uma seção para outra. observe que a seta aqui, ela é maior. Isso mostra que a velocidade nessa seção é diferente dessa aqui. E aqui, nessa seção também, eu observo uma variação da velocidade conforme eu vou subindo ou conforme eu vou descendo em relação ao eixo de propagação. Ok? Então, no escoamento bidimensional, as partículas do fluido vão se mover em planos paralelos, mas com velocidades diferentes. Ok? Beleza, professor. Vamos falar agora do volume em vazão em volume. A vazão em volume é o volume de fluido que escoa através de uma certa seção em um dado intervalo de tempo. Então, olha só. A vazão em volume representada pela letra Q é o volume que passa pela seção no dado intervalo de tempo. Então, a gente tem volume sobre tempo e o meu volume, esse volume em função do tempo pode ser metro cúbico por segundo, pode ser litro por segundo, pode ser metro cúbico por hora, centímetro cúbico por segundo, litros por hora. Então, você tem várias formas de definir essa vazão em volume. Ok? como a gente sabe o seguinte, vazão em volume. O que que é volume? Volume, se você pensar, deixa eu colocar aqui, vamos aí, ó, se vocês lembrarem lá da matemática, o volume ele é área vezes altura. Ok? E o que que é área? Né? Então, aqui, ó, volume é área vezes altura. Então, ó, a minha vazão em volume é o volume sobre o tempo e eu sei que o meu volume é área vezes altura. ok? Então, eu posso dizer que a minha vazão em volume é a área vezes x, a minha altura x sobre o tempo. Só que espaço sobre tempo, espaço sobre tempo é o que? Velocidade. Então, eu posso calcular a minha vazão através da equação. Se eu tenho volume, beleza, volume sobre tempo. agora, se eu tenho a velocidade com que o fluido está passando pela tubulação e sei qual é a área, eu posso calcular, então, a vazão, que é velocidade vezes a área de secção. Ok? Então, a área vezes a secção de transversal, velocidade vezes a área de secção transversal. Tá certo? Então, veja só, se eu sei que eu tenho um tubo cujo diâmetro desse cubo é de 10 centímetros e sei que a velocidade da água ali naquele tubo é de 10 metros por segundo, eu posso calcular, então, qual é a vazão de água que eu tenho passando por aquela tubulação. Calculo a área de secção transversal e multiplico pela velocidade com que essa água está passando pelo tubo. Ok? fácil demais. Então, olha só. A equação da continuidade para regime permanente. Então, olha só. O que afirma a equação da continuidade? Ela vai afirmar que se o regime é permanente, a vazão em volume numa determinada sessão tem que ser igual a vazão em volume numa outra sessão dessa tubulação. Está certo? Por quê? Porque se o regime é permanente, a gente definiu lá atrás que para o regime ser permanente, a velocidade de escoamento tem que ser a mesma. Ok? Então, o que acontece? Na verdade, aqui a gente vai trabalhar com uma conservação de energia. Ok? Então, se eu tenho uma tubulação com diferentes diâmetros, mas se eu afirmo que o escoamento naquela tubulação é permanente, mesmo eles tendo diâmetros diferentes, as velocidades vão ser diferentes, só que a vazão em cada sessão tem que ser igual. Está certo? Então, aqui, para um escoamento permanente, a massa de fluido que passa por todas as sessões de uma corrente de fluido por unidade de tempo é a mesma. Tá? Então, eu tenho que a quantidade de massa na sessão 1 tem que ser igual à quantidade de massa na sessão 2, e isso vai ser constante. O que que é a minha vazão em massa? Olha só, quando eu falo em vazão em volume, vazão em volume, eu represento simplesmente pelo quê? E a minha vazão em volume é velocidade vezes a área. Tudo bem? Quando eu falo numa vazão em massa, eu levo em consideração a massa específica do fluido vezes a vazão em volume naquela sessão. Ok? Então, isso vai me dar o quê? Massa específica vezes a velocidade vezes a área. Isso aqui é igual a uma constante. Então, isso é a minha equação da continuidade. Significa que a seção, a vazão em massa ou a vazão em volume numa seção tem que ser igual a vazão em massa ou vazão em volume numa outra seção. Ok? Então, a gente tem é isso aqui, isso aqui, esse ρ1 V1 A1, isso aqui representa a minha vazão em massa da seção 1 igual a vazão em massa da seção 2. Ok? Então, observem, se aqui a área é maior, a velocidade vai ser menor, mas aqui se a área for menor, a velocidade aumenta. Então, uma coisa compensa a outra. E isso faz com que essas vazões em massas sejam iguais em cada um desses pontos. Ok? A vazão em massa, isso não quer dizer que a velocidade num ponto tem que ser igual à velocidade do outro. A vazão, sim, tem que ser a mesma, mas as velocidades podem variar de um ponto para o outro. Se as áreas variarem, com certeza essas velocidades também vão variar de uma seção para outra dentro da tubulação. Ok? Então, aqui, exemplo de aplicação. A gente tem na tubulação convergente da figura, calcule a vazão em volume e a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível. Observem, aqui a minha área de secção é de 10 centímetros quadrados e a água está fluindo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aqui nessa seção, a área foi reduzida pela metade. Então, olha só, como a gente viu na equação lá atrás, olha aqui, observem que eu tinha uma velocidade e uma área. Observem que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Está certo? Ou seja, se eu tenho uma velocidade e uma área, se eu reduzir a área, essa velocidade vai ter que dobrar. Se eu dobrar a área, essa velocidade ela tem que reduzir pela metade. É sempre de uma forma proporcional. ok? Então, aqui, eu tenho uma área de 10 e a minha outra área vai ser reduzida pela metade. Consequentemente, a minha velocidade que é 5, quando chegar aqui ela tem o que? Se eu reduzir a metade, a velocidade tem que dobrar. Ok? É uma coisa inversa com a outra aqui. Então, aqui, a área, velocidade. aqui, se eu reduzir pela metade, a velocidade vai aumentar duas vezes. Se eu tivesse reduzida a um terço da área inicial, a velocidade ficaria três vezes maior. Ok? Então, quando eu jogo aqui, o que eu observo? Olha só, a solução. A vazão na seção 1 tem que ser igual à vazão na seção 2. Observe que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Eu tinha falado lá atrás que era diretamente, são inversamente, desculpa. Ok? Então, isolando o V2, o V2 é V1 vezes a área 1 dividido por área 2. Observe, eu não reduzi a área pela metade? Observe que a velocidade na seção 2 foi o dobro da seção 1. Ok? Se eu tivesse aumentado essa área aqui, a velocidade ia diminuir. É sempre uma coisa, a área e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Bem facinho, né? Então, a vazão. Agora, então, eu achei, ele perguntou aqui, calcular a vazão, calculei a, calcular a vazão em volume e a velocidade. Então, eu calculei primeiro a velocidade na seção 2 e a vazão em volume na seção 2. É só pegar a área da seção 2 vezes a velocidade. Então, isso aqui, 5 vezes 10, ok? Então, eu acho aqui 5, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo ou que é igual a 5 decímetros cúbicos por segundo que é igual a 5 litros por segundo. Ok? Então, resolvido aí esse primeiro exemplo. Vamos lá, vou dar aí dois minutinhos para vocês fazerem o exemplo 2. Vamos lá. Resolvam aí esse exemplo 2 aí. Dois minutinhos. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí, galera, resolveram? Então, vamos lá. Olha só. O ar escoa em um tubo convergente. A área da maior seção do tubo é 20 centímetros quadrados e a da menor 10 centímetros quadrados. A massa específica do ar na seção 1 é 0 ou é 12 UTMs por metro cúbico. Enquanto na seção 2 é de 0,09 UTMs por segundo. E aí, a velocidade na seção 1 10 metros por segundo, determine a velocidade na seção 2 e a vazão em massa. Então, olha só. Olha só. Olha só. Como é que a gente faz aqui? Muito simples. Olha aqui. A gente tem aqui. como a área é um fluido incompressível, a equação da continuidade é vamos lá? Q1 é igual a vazão em massa na seção 1 é igual a vazão em massa na seção 2. Então, fica massa específica na seção 1 vezes a velocidade na seção 1 vezes a área 1 igual massa específica na área 2 vezes a velocidade na área 2 vezes a área 2. Então, isolando o V2 que é a velocidade que eu quero eu tenho massa específica na seção 1 vezes a velocidade na seção 1 vezes a área 1 dividido pela massa específica na área 2 vezes a área na seção 2. Substituindo os valores 0,12 UTM metro cúbico vezes 10 metros por segundo vezes 20 centímetros quadrados. Aqui eu tenho 0,09 UTM por metro cúbico 10 centímetros quadrados. Vai cortar unidade com unidade centímetro quadrado por centímetro quadrado e aí sobrou só metros por segundo. Então, se eu fizer 10 vezes 20 dá 200 vezes 0,12 e aqui eu tenho 0,09 vezes 10. Fazendo as contas eu chego em uma velocidade de 26,7 metros por segundo. Ok? Depois, a vazão em massa a gente vai ter o que? Que a vazão em massa da seção 1 é igual a vazão em massa na seção 2. Então, eu posso pegar tanto os dados da seção 1 como da seção 2 e calcular. Massa específica vezes velocidade vezes a área. 0,12 10 e 20. Então, eu vou achar aqui uma vazão de 2,4 10 elevado a menos 3 UTMs por segundo. Ok? Resolvido aí o exemplo número 2. Tranquilo? Então, olha só, galera. Aqui a gente tem o exemplo 3. Um gás escoa em regime permanente no trecho de tubulação da figura. Na seção 1 tem-se área 1 20 centímetros quadrados a massa específica é 4 quilos por metro cúbico e a velocidade na seção 1 30 metros por segundo. Na seção 2 você tem uma área de 10 a massa específica é 12 ele quer saber a velocidade na seção 2 é só usar o que? Conservação né? A vazão na seção 1 tem que ser igual a vazão na seção 2 Então, está aqui vazão em massa na seção 1 igual a vazão em massa na seção 2 usando a equação se eu isolar o V2 V2 é igual a V1 vezes massa específica na seção 1 área 1 dividido pela massa específica na seção 2 vezes a área da seção 2 Substituindo os valores a gente acha uma velocidade de 20 metros por segundo Ok? Então, olha só com isso eu finalizo essa parte introdutória de cinemática dos fluidos Ok? A partir de agora a gente tem aqui uma listinha com 18 exercícios Ok? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no Ava Ok? Ainda hoje vou disponibilizar ela para vocês assim como também vou disponibilizar a gravação dessa aula Ok? Então, eu dou por encerrada a aula de hoje tá certo? Para que vocês possam então fazer e vocês devem fazer essas atividades e me entregar postar lá no Classroom até sexta-feira da semana que vem beleza? Então, eu vou postar até a semana que vem vale aí 350 pontos essa listinha tá certo? para a nossa próxima avaliação Tranquilo? Apesar não Beleza, professor Apesar que é ae 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 ae